Oi gente, dia de vídeo de comprinhas aqui no canal e sim, na semana passada tivemos um, hoje estamos tendo outro porque eu tô nessa fase de repaginação do meu guarda-roupa, de adicionar algumas peças novas, de dar um up aí no meu estilo faz muito tempo que eu uso sempre as mesmas roupas, que é uma coisa que eu gosto muito né, roupa foi feita pra usar então eu uso as minhas mesmo, eu tenho roupas de anos no meu armário e continuo tendo porque são roupas que eu não me desfaço são roupas boas, roupas que eu gosto, mas eu acho importante também né, eu adicionar algumas novas peças de acordo com a imagem que eu quero passar e também né, com algumas coisas que eu quero dar uma mudada no meu estilo, dar uma atualizada sem sair dessa pegada mais básica e minimalista, que é o que eu curto muito e que funciona pra mim no dia a dia as comprinhas de hoje são Renner, C&A e Zara, eu comprei tudo pela internet e não experimentei nada então a gente vai ver aqui no vídeo, eu vou ver com vocês como as peças vão ficar em mim não sei se vão ficar boas, se vão servir, se eu vou gostar, vão descobrir tudo agora e vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam o que vocês acham que ficou legal, o que não ficou tão legal assim, porque eu ainda tenho tempo né, eu recebi as compras dessa semana então eu ainda posso trocar até na semana que vem por peças que daí eu realmente vou usar se for o caso de eu não gostar de alguma coisa então vamos começar pela Zara a primeira peça é essa calça de alfaiataria que ficou imensa, tanto no comprimento, olha só quanto aqui na cintura, e é estranho porque as minhas calças da Zara ou são 36 ou são tamanho S só que essa é um S e ficou enorme, olha só, daria pra com certeza ser a XS eu paguei quanto nessa calça aqui, tá sem o preço tive que olhar a nota fiscal, ela foi R$269,00 e não é tudo o que eu gostaria que fosse não eu achei que ela é uma alfaiataria mais séria, sabe? não sei se vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer com isso de mais séria, mas é uma alfaiataria mais dura, mais estruturada é linda a calça, mas não é exatamente o que eu queria, eu acho gente eu queria uma que fosse assim mais fluida, aquela aparência de alfaiataria, mas uma calça mais molinha, com mais movimento não sei dizer pra vocês, tá? eu vou fazer assim, pra vocês imaginarem essa calça com uma cintura que me serve né e vou ficar aqui na ponta do pé o que vocês acham? é claro que essa blusa aparecendo sutiã por baixo não ajuda em nada né, mas aqui tá muito frio aqui essa é uma blusa térmica que eu uso por baixo do blusão, então relevem olha só, ela não é feia, é uma calça lindíssima, mas eu não sei se é o que eu queria não é a calça que eu queria definitivamente e aqui ó, ela tem essa fechadura esse botão pra fechar assim ó que tem o preguizinho aqui aí tu fecha aqui do lado, tem um botãozinho aqui que eu não consegui nem abotoar e isso aqui também dá um aspecto mais sério eu achei então essa calça é um não mesmo se ela fosse menor é um não, porque ela tá me parecendo muito calça pra ir trabalhar sabe, em escritório e não era essa vibe que eu queria então eu vou trocar ela por uma outra opção agora aqui temos uma peça que sempre é uma incógnita pra mim eu acho a coisa mais linda a camisa adoraria usar mais camisa mas toda vez que eu experimento uma camisa eu não sei se eu gosto vamos lá, talvez eu tenha comprado a camisa errada também ela tem esse detalhe aqui em cima que ela já fica mais abertinha, tá vendo? é lindo, mas eu gostaria de ter a opção de ter mais um botão aqui pra fechar isso aqui porque dependendo de como tá o negócio vai sair pra fora, entendeu? então eu comecei errado porque eu escolhi a camisa errada mas tudo bem eu deixei ela assim pra vocês verem como ela fica o comprimento dela uma camisa que tem um comprimento bom, ó tampa o bumbum, então pra quem quiser usar ela mais soltinha mas eu já imagino usando assim por dentro da calça, né? que o que eu vejo o pessoal usar que eu acho a coisa mais linda é assim aí, fecha aqui o que vocês acham, gente? não sei não sei, não sei não sei, eu acho estranho eu quero usar, mas eu acho estranho sabe quando fica assim ai, mas fica tão lindo nos outros e em mim não? por que que em mim não fica bonito e nos outros fica? porque assim, mesmo que a camisa tivesse o botão aqui e não ficasse super aberto eu ia ficar incomodada porque a camisa parece que não favorece acho que a minha compra da Zara vai ser toda complexa exceto pela calça que é a calça de rica que eu já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo que eu tinha comprado a preta e a nude, né? e agora nós temos aqui a azul que chegou, que eu comprei online porque aquele dia que eu fiz as compras na loja não tinha ela essa calça é mesmo muito maravilhosa, tá? a gente veste muito bem como eu falei no outro vídeo eu tenho 1,60m então em mim ela fica num comprimento ótimo pra quem for mais alta essa calça vai ficar mais curta, né? não adianta é o que acontece em mim ela fica simplesmente no comprimento perfeito pra quem tem 1,60m vai funcionar vai ficar assim, ó eu uso tamanho 36 a blusa quanto é que foi essa camisa? vou ter que olhar na nota porque veio tudo sem preço como é que eu vou saber agora o que é isso aqui? gente, ou a camisa foi 199m ou foi 159m uma das duas opções e eu tava com esperança de gostar dessa camisa aqui mas aí eu vi que é o mesmo modelo que não tem o botão aqui em cima não sei se eu tô achando não sei se eu não tô achando essas listras grandes demais gente, eu acho que camisa não é pra mim não é, tô começando a achar isso tá, eu sei que aqui ela tá toda larga por cima da blusa, né? já achei que essa listrada ficou melhor que a branca, tá? já achei que ficou assim melhor mas ainda assim não sei vou esperar as opiniões de vocês o que vocês acham? eu vou ter que dar uma olhada umas inspirações de luxo com camisa, tá? essa aqui ficou mais bonita ficou mais bonita assim do que a branca, né? o que vocês acham? vou ter que dar uma olhada mesmo como eu estava falando em looks e inspiração para camisa para entender se eu devo ficar ou não com essa camisa aqui porque a branca eu vou devolver com certeza a calça preta também essa calça azul não essa calça é perfeita mas essa camisa aqui eu estou na dúvida o que que eu faço? porque ela também com uma basiquinha branca por baixo e ela aberta como se fosse uma terceira peça daí já são outros 500 mas é que eu queria a camisa para usar como camisa mesmo aquela coisa mais chique não sei o que que eu faço me falem o que vocês acharam por favor pelo menos uma peça além da calça ficou boa, gente mas é que essa blusa aqui eu já sabia, né? eu comprei a cinza dela mostrei no outro vídeo e como eu me apaixonei porque essa blusa ela é simplesmente ela é perfeita ela assim favorece, né? os braços ela é gola alta é tudo que eu amo numa blusa é essa blusa aqui aí eu comprei essa cor aquela cinza tem a cinza escura e tem essa aqui ela é deusa essa blusa aqui é sem erro para quem está procurando blusa assim olha isso tá? eu deixei ela fora da calça para vocês verem o comprimento ela passa um pouco do umbigo não é cropped porque eu não sou muito fã de cropped e ó aí dá para botar por dentro da calça e está feito o look, ó olha a coisa mais linda essa blusa, gente fala sério chique eu estou apaixonada pelo menos uma aliás, duas peças da Zara deram certo a camisa listrada aguardo a opinião de vocês a camisa branca eu já sei que vou devolver e a calça preta também vou devolver as duas talvez três vamos de ceia agora e eu estou sentindo que hoje eu não estou com muita sorte a camiseta não deu muito certo, tá? ela é uma camiseta branca básica mas ela tem uns toques especiais a manga dela é um pouco mais comprida uma coisa que eu gosto muito ela tem essa gola, ó que também é diferente que, né? ai, não é só uma camiseta branca ela é compridinha então para quem curte uma camiseta comprida, né? dá para botar por dentro só que eu achei que ela ficou muito grandona em mim entendeu? eu queria que ela fosse um pouco mais estruturadinha então eu comprei o tamanho errado eu peguei o P e provavelmente o PP é o que funcionaria melhor em mim ela está meio grandona, né? ó e eu já tentei botar por dentro da calça também e não ficou muito bom então a camiseta é um não agora me digam o que vocês acham dessa calça aqui essa é uma calça que eu vi a Jéssica Flores usando e nela ficou lindíssima e em mim eu estou decidindo se eu gosto ou não mas eu acho que eu gosto ela é uma calça de modelo Wide Leg Slim ou seja, ela não é aquela calça super abertona sabe? que já vai toda se abrindo ela fica um pouco mais estruturadinha aqui em cima e ela vai abrindo bem de leve ela é mais soltinha mesmo e aqui embaixo ela é levemente aberta eu amei essa calça porque ela é lisa tem essa lavagem eu amo essa lavagem de jeans aqui o bolso na frente ela é uma calça mais soltinha assim uma calça que eu usaria mais no dia a dia também deixa eu ver como ficou atrás que eu nem olhei é, atrás ela me deixou um pouco desbundada não é que nem a da Zara que dá aquele up eu achei e aqui, ó achei que ela é isso aqui que está me incomodando achei que ela ficou um pouco solta entendeu? que parece que fica meio estranho fica uma coisa meio parece um saco um saco de sacola sabe? aqui na frente as coisas que eu falo no YouTube socorro mas ó, ela fica tá vendo aqui ó como sobra? ó então acho que ela tinha que ser um pouquinho mais justinha aqui porque na cintura ela funcionou se eu pego uma 34 vai ficar apertada tem que ser 36 ou não será? ó ah, tem sim né gente porque se a gente pega uma calça muito apertada daqui a pouco está num dia mais inchada não consegue usar e aí ficou assim mas eu gostei ainda assim mesmo com isso aqui o que vocês acham? e da C&A foi isso vou aproveitar este look aqui para mostrar para vocês as comprinhas da Renner que não tem erro porque não são roupas são acessórios e sapato de sapato temos a famosa chinela imitação daquela marca caríssima que é a Hermes Hermes não sei como é que pronuncia ela é muito linda entendo porque as pessoas amam porque de fato olha só ela é bem bonita eu uso tamanho 37 ficou bem certinha assim de provar ela é bem confortável eu não fiquei usando ela ainda para saber mas achei que ficou muito legal as meninas estilosas elas usam assim né calça largona assim com essa sandália é que está tudo com as etiquetas né mas arrumei aqui para vocês vou mostrar um look que lá no Instagram é estiloso ó elas saem assim mas peraí o que está faltando aqui um cinto comprei esse kitzinho da Satinato que vem dois cintos espero que me sirvam será que eles vão trocar gente se eu desencaixar um negócio aqui porque eu tenho que saber se me serve né não vou conseguir saber se eu não tirar daqui ainda bem que eu não vou precisar trocar o cinto porque eu arranquei as etiquetas tudo é que não tem como experimentar sem tirar as etiquetas não faz sentido então está aqui o look estiloso das blogueiras no Instagram eu não mostrei o cinto direitinho para vocês né mas a fivela é assim e aí é um preto e um caramelo acho que funciona super bem para todos os tons aí de roupa que eu tenho achei inclusive que é calça com cinto humm não estou gente não sei não me pareceu que ela ficou mais coisada que ainda talvez seja por causa da camiseta também que não é a minha praia bah gente que dúvida viu vou esperar a opinião de vocês para ver se vocês estão com a mesma impressão que eu porque eu estou com medo de ficar com a calça porque ela é linda achei que tudo vestiu bem exceto esse negócio que fica aqui no meio não estou sabendo o que fazer então realmente vou esperar a opinião de vocês e foi isso para as comprinhas de hoje infelizmente não foi tão bem sucedida quanto as compras do último vídeo mas é assim mesmo né então vocês viram aí a realidade de eu experimentando roupa o que que eu acho o que que eu sinto comprar pela internet realmente é sempre uma loteria né e peças que a gente vê ficando bem outras pessoas nem sempre vão ficar bem na gente então acontece ainda bem que dá para trocar e aí o que que eu vou fazer então de certeza vou devolver a blusa branca a camisa né e a calça preta da Zara e aí vou ver o que que vocês vão me dizer com relação a camisa listrada e também vou ver se eu experimento ela de uma forma diferente aqui para ver se eu gosto caso contrário ela vai embora também da C&A a camiseta que eu estou usando aqui eu vou devolver e a calça eu estou na dúvida por conta daquela informação que eu dei para vocês da Renner eu amei tudo né cintos e a sandália já não é tão difícil e é isso espero que o nosso próximo vídeo de comprinha seja melhor seja menos caótico e eu consiga ficar com tudo o que eu comprei por favor me ajudem aqui nos comentários me contem o que vocês gostaram o que vocês não gostaram curtam esse vídeo para eu saber que esse é um tipo de vídeo de conteúdo que vocês gostam de ver aqui no canal me acompanhem lá no Instagram e era isso um beijo enorme muito 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 vocês até o próximo vídeo e tchau 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 tchau